Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. Aula de hoje, novo método para leitura da Bíblia. Este método foi desenvolvido para ajudar você que está começando agora o estudo da Palavra de Deus. E no que consiste este método, nós pegamos os 66 livros da Bíblia e ordenamos do menor para o maior. Desta forma, fica bem mais fácil a leitura. Você sabia que o menor livro da Bíblia tem apenas 13 versículos? É a segunda carta que João escreveu. E a leitura é feita em, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. Você sabia que a Bíblia tem 5 livros com apenas 1 capítulo? E a leitura destes 5 livros é feita em, no máximo, meia hora. A Bíblia tem um único livro com 2 capítulos, 7 livros com 3 capítulos e 6 livros com 4 capítulos. Somando todos estes livros, nós chegamos em 19 livros. 19 livros, ou seja, quase 30% dos livros da Bíblia. Viu como é fácil ler a Bíblia desta forma? As aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist, só conferir. E hoje nós vamos dar continuidade estudando os livros da Bíblia com 4 capítulos. Na verdade, nós já estudamos 3 livros, os que estão no Antigo Testamento. Ruth, Jonas e Malaquias. Hoje nós vamos estudar Filipenses e vai ficar faltando Colossenses e a segunda carta Timóteo. Bom, então, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Os comentários que eu faço, eles estão na Bíblia Apologética com os Apócrifos, que é esta Bíblia que eu utilizo para ensinar. É uma publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a Igreja Brasileira no ensino da palavra e no combate a seitas e heresias. Se você já tem o seu exemplar, só acompanhar a aula. Se não tem, no final da aula eu ensino como adquirir. Bom, mas chega de moleza. Vamos ao trabalho. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Diz assim o texto sagrado que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o texto está falando que Jesus, é uma referência a Jesus, que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Porém, para realizar o seu papel de Messias, o seu ministério de Messias, de nosso Salvador, ele não utilizava as prerrogativas, os atributos da divindade, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Então, embora sem deixar de ser Deus, ele não usava estas prerrogativas. É isso que o texto ensina. Porém, existe um grupo denominado Testemunhas de Jeová, que são liderados pelo corpo governante. Um grupo de pessoas que prepara, que desenvolve todos os ensinos para este grupo, para as Testemunhas de Jeová. E este movimento nega a divindade de Cristo. Ensina o grupo, o movimento, as Testemunhas de Jeová, que Jesus é o ser criado. Que Jesus é o arcanjo Miguel. Olha, só que não tem como defender isto na nossa Bíblia. Então, o que o corpo governante fez? A liderança das Testemunhas de Jeová. Fez uma tradução para que fosse possível desenvolver os ensinamentos do movimento. Veja que situação. Alteraram o texto sagrado. Você sabia que no mundo não existe uma pessoa sequer que tornou-se Testemunhas de Jeová, só lendo a Bíblia? Mas existem no mundo milhares e milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Palavra de Deus, a Bíblia? A minha família é uma delas. Veja como é importante ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Mas vamos para o que ensina a tradução das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Olha o que eles escreveram. Não deu por consideração a uma usurpação a saber que devesse ser igual a Deus. Está vendo como mudou totalmente o texto? E declaram que, nessa passagem, Jesus existia em forma de Deus e que Jesus considerava usurpação vindicar para si estas prerrogativas divinas. Dizem ainda que Jesus nunca quis ser Deus e que considerava tal coisa usurpação. Veja como mudou totalmente o significado do texto. Mas vamos para a resposta apologética. Apologética, como você já sabe, significa defesa. É o que está no comentário da nossa Bíblia. Essa passagem ensina a deidade absoluta de Jesus. A palavra grega morphe indica tanto o caráter essencial como a figura. Sugere imutabilidade em contraste com extrema. Figura, semelhança, exterior e efêmero. Aqui há uma referência a Cristo antes da encarnação, sugerindo ter ele atributos divinos. Então, como as testemunhas de Jeová, a liderança, o corpo governante, não acreditam que Jesus é Deus, negam a divindade de Jesus. E como não tinha como provar isto na nossa Bíblia, então fizeram uma só para eles. A tradução do Novo Mundo, onde eles alteraram o texto sagrado. Mas vamos em frente. Assim, o texto quer dizer que o Senhor Jesus, embora sendo Deus, não se utilizou das prerrogativas da divindade em seu ministério. E mesmo que fizesse uso delas, não considerava uma usurpação. Está vendo? Então é isto que o texto está ensinando. Mas vamos em frente. Filipenses 2 e 11. Olha que texto maravilhoso. Testemunhas de Jeová declaram que restauraram o nome divino, o tetagrama, as quatro consoantes, o Y, H, W, H, que nós já aprendemos em aulas anteriores, 237 vezes na tradução do Novo Mundo, no Novo Testamento. Veja que este tetagrama não aparece nenhuma vez no Novo Testamento, porque foi escrito na língua grega. E estas consoantes, o tetagrama, o Y, o H e o W, aparece lá no texto em hebraico. Mas veja que interessante. Resposta apologética. Embora tenham procedido, não o fizeram no texto em tela. O que é uma citação de Isaías 45, 23. Se o fizessem na tradução do Novo Mundo, o texto diria, e toda língua confesse que Jesus é Jeová. Porque no nosso texto está Senhor Quírios, que é uma referência. Referência a Deus. Então veja, porque este texto comprometeria o ensino do grupo, aí eles não traduziram Quírios por Jeová. Veja como foi manipulado o texto sagrado. A Sepetogim, daquela tradução que nós já aprendemos na aula de Bibriologia 1, se você perdeu, é só conferir aí, que é a tradução grega do Antigo Testamento, verteu o nome de Deus, o tetagrama, porque Jeová é uma invenção. Nós já aprendemos sobre isso aí. A palavra Jeová é uma invenção dos rabinos, uma montagem de Adonai com o tetagrama, que surgiu no século IX, e foi divulgado pelos reformadores a partir do século XVI. Isto nós já aprendemos também. Bibriologia 1, se perdeu, é só conferir aí no playlist. Então, verteu o tetagrama, o YHWH, usado somente no Antigo Testamento por Quírios, que quer dizer Senhor, empregado também para Jesus. Então, quando não interessa, as testemunhas de Jeová colocaram no texto grego a palavra Jeová, quando só fala de Deus Pai. Quando é uma referência a Jesus, como é no caso do texto que nós lemos, Filipenses 2 e 11, aí não, aí deixaram como Senhor. Veja que situação. Quer dizer, 200, como diz aqui, 237 vezes interessou para as testemunhas de Jeová, então mudaram. Mas nesse caso de Filipenses 2 e 11, não interessava, porque ele diria, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Jeová. Aí não adulteraram, aí não mudaram o texto. Está vendo como é manipulado? Mas, graças a Deus que você está aprendendo todo dia um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da palavra de Deus, e sabe e adora. Aliás, as testemunhas de Jeová adoraram Jesus até 1954. Você sabia disso? Depois, chegou uma ordem lá da liderança do corpo governante, dizendo que não podia mais adorar a Jesus. O fundador das testemunhas de Jeová, o Rússio, o Charles Taze o Rússio, Charles Taze o Rússio, ele adorava Jesus. Você sabia disso? Aí mudaram. Mudança de 180 graus. Mas, graças a Deus que nós adoramos um único Deus, mas também adoramos as três pessoas da divindade. Adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser adquirir um exemplar desta Bíblia, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br www.icp.com.br Se você puder, adquirindo este material, esta Bíblia, você estará ajudando a manter a nossa instituição. E como eu disse, desde 1983, vem ajudando a Igreja Brasileira no combate às seitas e heresias. Nós somos um ministério, como eu digo sempre, mas não somos uma igreja, por isso não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Então, se você tem por tradição dizimar lá na sua igreja, ofertar, está tudo certo. Mas a estratégia que Deus deu para o nosso ministério foi produzir material para ajudar o povo de Deus. Mas se você não tem condições de adquirir, também não tem problema algum. Mas pode também nos ajudar, pode fazer parte do nosso ministério. Eu vou deixar o link do meu canal e olha que milagre, que bênção. O canal já chegou a 54 mil inscritos. É milagre ou não é? Mais de 7 milhões e 400 mil visualizações. Olha que milagre. Então, me ajude. Copie o link no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Porque, como eu disse, tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína Palavra de Deus. Estou indo embora. Ah, ia me esquecendo. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição. Dá um toque aí na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subo a aula, você já é avisado. Agora sim, estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador.